Olá pessoal, eu sou o Marco, estou hoje aqui em Curitiba com uma equipe fantástica de pessoas altamente capacitadas. Eu sou dentista. Bom, novamente a gente fazendo sorriso de grandes dentistas, né? Estou muito feliz, muito confiante no trabalho dessa equipe. Eu tenho certeza que vai ser uma transformação que vai mudar minha vida para sempre. Marco é um colega, além de amigo pessoal, é um colega que tem uma formação muito grande, ficou um bom tempo com o Pascal Mani. Eu estou confiante, estou feliz, eu acredito que vai ser um sucesso. Então todos em conjunto para fazer esse novo sorriso do Marco. Então assim, todo mundo trabalhando duro, dando o seu melhor e esse sentimento, esse carinho, esse amor que a gente sente, não tem preço. Então com certeza eu estou muito confiante pela capacidade e o desempenho de cada um que está colocando energia positiva nesse trabalho. E assim, todo mundo trabalhando. E assim, todo mundo trabalhando. E assim, todo mundo trabalhando. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL